Confeccionar um boletim de ocorrência, aprimorar técnicas de liderança, entre outras atividades presentes no dia a dia da Polícia Militar, requer conhecimento de diversas técnicas. Foi pensando nisso que a Exesp, Escola de Serviço Público do Espírito Santo, em parceria com a Polícia Militar, reuniu PMs para realizar um curso com esta finalidade. Divididos em turmas, os policiais puderam acompanhar o desenvolvimento de situações reais em vídeo e aprenderam a aplicar técnicas de conhecimento prático. A coordenadora do curso destacou a finalidade do trabalho da Exesp, reunindo militares que atuam em Rio Bananal, Linhares e Souretama. Estamos trazendo dois cursos, Redação Oficial Módulo 2, porque nós já desenvolvemos o Módulo 1, Então, quem está participando do Módulo 2 é quem já fez o Módulo 1, e o curso de Autoliderança. O curso de Redação, ele faz uma atualização dos conhecimentos da língua portuguesa, para que eles apliquem na prática. O policial, ele utiliza muito o boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência, ele tem que ser claro, ele tem que ser escrito de uma forma objetiva, para que quem leia, posteriormente, entenda a mensagem real que o policial está passando. Os conhecimentos adquiridos no curso devem ser aplicados na prática, no dia a dia da Polícia Militar, quando estiver em pleno atendimento nas comunidades. Muitas vezes, a ocorrência é feita de modo perfeito, tudo bem, isso é até um modo também de respaldar a ação do policial militar. Para ele dizer, ali na ocorrência, o que foi feito? O uso proporcional da força, as técnicas que ele precisou empenhar, e todas as demais providências e diligências que ele adotou. Então, muitas vezes, ele adota alguma diligência, respaldado, tecnicamente, mas por não colocar no boletim de ocorrência, isso fica pendente, ele vem responder a algum processo administrativo, alguma coisa. Então, sem sombra de dúvida, todos ganham nesse curso, assim como o autoliderança. Porque se a pessoa se conhece, o autoliderança tem técnicas de coach, outras técnicas que são fundamentais no processo de autoconhecimento da pessoa, a partir do momento que eu me conheço bem, eu sei, no momento de crise, no momento de uma situação crítica, saber me gerenciar, me controlar e controlar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Sem sombra de dúvida, isso é fundamental para a atividade policial militar. O trabalho visa aprimorar o entendimento das ocorrências policiais e facilitar o trabalho de investigação da imprensa e, por consequência, da própria comunidade sobre tudo o que é desenvolvido pela polícia militar quando está em campo. Um boletim de ocorrência bem elaborado, ele pode ajudar a coletar informações para o nosso setor de inteligência, para os nossos dados estatísticos, para toda aquela parte burocrática, administrativa do nosso batalhão, bem como auxiliar também a manter preso aquele indivíduo que cometeu algum ilícito. Obrigado.